Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, aos assessores de ambos os lados, o pessoal que está nos assistindo pela TV, o pessoal que está aqui da Polícia Militar nos guarnecendo. Pessoal, é o seguinte, é em cima de tudo que nós estamos vendo na última semana das barbaridades que aconteceram aqui na Assembleia, que já foi muito pesado para nós, nós estamos enfrentando agora uma outra situação onde normalmente a gente espera de pessoas que querem desconstruir algumas verdades. Então, a gente já está acostumado com algumas pessoas que realmente falam muita mentira, aqui em cima a gente já está acostumado a ouvir. Agora, nós estamos tendo outra situação que pessoas do nosso lado estão também falando em verdades, pessoas vêm aqui e falam em verdades a respeito da reforma da Previdência. Eu vou aqui transcrever um texto, um texto que foi colocado pelo Capitão Augusto, que é deputado federal, que bem sabe como as coisas funcionam, por conta da profissão e por conta de ter participado da reforma em Brasília. Chama-se PEC 18, Verdades e Mitos. Fala o deputado federal, devido à polêmica na votação na Assembleia Legislativa de São Paulo e às inúmeras dúvidas dos policiais militares, venho fazer um breve relato do que é verdade ou mentira, sem muita explicação jurídica, mas pode confiar no que eu estou dizendo. Palavras do deputado federal. 1. Podemos perder o posto imediato? Resposta. Não. Permanece da mesma forma. E tem 2. Perderemos quinquênio e sexta parte? Não. Permanece da mesma forma. 3. Perderemos gratificação por horas-aulas? É impossível. O texto deixa dúvidas sobre isso. 4. Perderemos as incorporações por assumir uma função acima? Sim. Vale somente para os oficiais. 5. 5. A PM está na PEC? Não. Ela está no PNC, porém também foi retirada. 6. O que a aprovação da PEC e PNC impacta para os PM? Em nada. Vou repetir. Em nada. Somente para as incorporações oficiais que assumem um posto acima. A gratificação por hora-aula ainda está em análise. E sétimo e último, o aumento da contribuição previdenciária progressiva de 11% até 15% será para os PMs também? Não. Esse aumento será somente para os servidores civis. Brasília, 4 de março de 2020, capitão Augusto, deputado federal. Então, pessoal, está muito bem claro pessoas que são da corporação, da polícia militar, que hoje tem cara de deputado federal em Brasília, que participou da reforma lá e está explicando. E nós temos nessa casa aqui pessoas também que são da corporação que estão falando contra, que eu acredito que estão querendo fazer palanque eleitoral em cima de uma conquista que todos nós aqui participamos e que eu não vi a pessoa em nenhum momento participar das reuniões que nós tivemos aqui. Chegávamos aqui 8 horas da manhã, saímos daqui 11 horas da noite e a pessoa não participou de nenhuma reunião, não ajudou em nada e agora veio aqui fazer palanque em cima. Não vou admitir, pode ser até do meu partido. Se vier aqui e falar mentira, eu vou subir e vou falar que é mentira. Presidente, eu gostaria de passar o restante do meu tempo para o tenente Nascimento, deputado Nascimento, que ele vai dar uma continuidade e vai esclarecer melhor um pouco que ele é de carreira e tem nome, tem uma carreira brilhante, ele sabe muito bem o que acontece, o que aconteceu e participou de todas as reuniões. Parabéns, viu, deputado. O senhor nos ajudou muito e a deputada Jaraína também. Muito obrigado.